Eu consumo muito jornalismo, se calhar não através dos meios tradicionais, ou melhor, nem sempre através dos meios tradicionais, mas gosto muito de estar sempre atualizada, tanto sobre as notícias mais imediatas como sobre opiniões sobre os temas mais... o que é que está a acontecer no mundo e que opiniões é que existem, porque muitas vezes nós somos tão bombardeados sobre aquele ponto de vista, porque é o que mais interessa ao nosso país, muitas vezes dizer às pessoas que aquilo naquele país faça-se isto porque aquilo que lá está é mau, que muitas vezes as pessoas ficam aqui e não acedem a outros pontos de vista e às vezes as coisas não são assim tão lineares. E acho que com estes lobbies grandes que começaram a ganhar força e poder, lá está, junto dos meios de comunicação em massa, os jornalistas eu acho que foram sendo esmagados, começaram a ser esmagados, e porque toda a gente precisa de comer, basicamente é isso. E fazendo um bocadinho aqui uma analogia entre a tua profissão e a minha, ou seja, entre um jornalista e um publicitário, por exemplo, um publicitário quando acredita numa ideia, normalmente vai tentar vendê-la e quer concretizá-la, porque acha mesmo que aquilo faz todo sentido e quer ver a sua ideia mostrar a toda a gente, quer que aquilo se realize, então vai para o cliente e tenta vender aquilo naquela cor, com aquele tom de comunicação e tudo. Até que o cliente diz assim, ah, mas eu não quero assim, e tu não queres mudar. Ele diz, ah, mas eu não quero assado, e tu não queres mudar, porque esta ideia só faz sentido, assim, aquela é verdadeira, não quero mudar. Só que a dada altura, o cliente diz assim, quem paga sou eu, é assim, e ou mudamos ou então eu vou mudar de agência. E tu, publicitário e criativo, pensas assim, pronto, entre ter a minha ideia, que era aquela que eu acreditava, ali, ou então não ter e ter o meu trabalho, eu falei, Matilde, então fica com a ideia que tu quiseres, mas no final do mês eu tenho que comer e, portanto, eu não quero ser despedido. Eu acho que isso aconteceu um bocadinho com os jornalistas também. Portanto, não estamos a falar de uma classe que seja conhecida por ganhar fortunas, em termos de, portanto, maior parte de ganhar, de fazer muita rica, de ser uma classe muito bem remunerada, portanto, já existe essa consciencialização e eu acho que, em parte, eu acho que isto foi um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, ou seja, por isso também foi, muitas vezes, eu acho que acabou por ceder facilmente, se calhar, a pressões, muitas vezes, dos meios onde estavam para darem a notícia, ou escreverem a notícia, que me dava mais jeito, e, por outro lado, porque também foram desistindo, eu acho que foram desistindo um bocadinho, vítimas do cansaço, eu acho que sim. Agora, isto acontece, esta história do jornalismo, e eu estava até a dizer que consumo muito jornalismo, também através de blogs, e esta história dos influencers, e não sei o que, é tipo, que eu já não aguento. Mas pronto. Também vês isso nos próprios influencers, tipo, tu tens influencers, nomeadamente, por exemplo, na área da moda, que, pura e simplesmente, não se vendem, só fazem reviews, são os que têm menos followers, lá está, mas que dão a sua opinião sobre aqueles desfiles, sobre aquelas marcas, aqueles produtos, o que é que correu bem, o que é que não correu bem, e, portanto, são os mais credíveis, e quem realmente está interessado em saber a verdade, segue-os, ok? Isto é aquilo que eu acho que acontece também com o jornalismo, eu acho que os verdadeiros, tipo, têm sempre quem os siga, pronto, e depois há os outros que, pronto, até gostam de dar a sua opinião, e se realmente gostam de verde, vão pôr uma coisa verde, mas põem daquela marca ou da outra, e não precisa ser exatamente aquele verde que eles gostam, pode ser um verde mais claro, pronto, porque, quem me dão, até me pagam para isto, eu até, tipo, consigo manter aqui o meu lugar, e, portanto, eu acho que acabam por ter, assim, a certeza que vão mantendo o seu lugar, a questão é que as pessoas estão, eu acho que não são párvulas, e cada vez vão percebendo mais o que é que está a acontecer, não é? é que a espinha dorsal é super importante, e é isso que faz com que as pessoas se mantenham ali, porque senão és mais um, e por aí se existem todos os outros que já lá, estavam com essa espinha dorsal, com esse posicionamento, e com um público fiel a eles, eu ia dizer exatamente isso, relativamente ao público, eu tenho os pop-ups e os RS feeds, de montes de imensas, aliás, no meu computador, às vezes até tenho, lá está, fico confusa, porque é imensa coisa sempre, ali a saltar, pronto, mas o público é um deles, e às vezes eu penso assim, como assim, este pop-up é do público, isto parece decorrer de amanhã, ou de outra coisa qualquer, não estou a acreditar, que esta notícia, é porque para mim, quando salta público, para mim é de género, ah, esta eu tenho que prestar atenção, porque esta é séria, a séria quer dizer, esta merece a minha credibilidade, e de repente, tenho vindo a sentir, que às vezes é de género, vocês afinal não estão assim tão sérios, que raio de notícia é esta, ou que estilo é este, tipo de escrever, até fico na dúvida, como assim, outro dia eu estava a ler um headline, do público, quando eu digo no outro dia, foi esta semana, do público, porque nós trabalhamos ali em Open Space, depois se quiser, até posso mostrar, trabalhamos em Open Space, e eu tenho uma equipa muito nova, tenho muito esta vontade, sempre que vejo uma notícia importante, que eu acho importante, e digo, olha, sabiam que não sei o que é, tarará, 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 e houve uma notícia qualquer, que era mulher, não sei o que, à facada, tarará, e desatei-me a rir, disse, ah, que notícia é eu, ah, não é nada para partilhar, é isto, ah, mas agora também, partilha as notícias do Correio da Manhã, e eu, olha, não, por acaso é do público, disse-me, como assim, a reação deles, estou a falar de uma camada, que nunca leu o público em impresso, mas tinha aquela perceção, disse assim, como assim, notícia do público, ficaram todos em choque, tipo, portanto, são este tipo de pequenas coisas, que lá está, independentemente do formato, se é em digital, se é em imprensa, se é o que for, se é no YouTube, com um vídeo, o que for, estamos a falar, da marca, é como tudo, tens que ter uma espinha de orçal, para as pessoas saberem o que é que contam, não é? Porque a tal história, tipo, se o João, tipo, eu sei que o João fala imenso, é bem disposto, se calhar, obviamente, tem os seus problemas, como toda a gente, mas eu sei que sempre que estiver com o João, eu vou falar, sei que se calhar o João é aquela, provavelmente o João é aquela pessoa, que eu posso ir para todo lado, posso ir para uma tasca, e posso ir para um sítio super, porque vamos estar sempre bem, é descontraído, e tem conversa, e não sei o quê, e de repente, eu chegava contigo a uma tasca, e tu dizias, ai não, guardando a apos de papel, e eu dizia, como assim João, tu não és essa pessoa, tipo, eu ia ficar super desconfortável, e desiludida, porque eu criei uma imagem tua, que tu construíste, que de repente, tipo, deixaste-me na mão, não era nada aquele momento, que eu queria passar contigo, e isto é aquilo que acontece com as marcas, e neste caso, com os meios de comunicação, muitos deles estão à toa, completamente, e andaram anos, a criar uma imagem, que demora tanto tempo, de credibilização, séria, de respeito e tudo mais, e agora estão malucos, tipo, querem ir a toa, mas pronto, estão a perder tudo, e eu acho que com isto, só perdem.